Oi, gente! Vamos lá, né? Nós temos uma aula hoje, umas dicas muito importantes sobre brilho, brilho nas suas peças, principalmente a gente usa muito no Natal e no Carnaval. Meu nome é Milton Ross, sou professor de pintura em tecido e sejam muito bem-vindos ao meu canal Milton Ross Pintura em Tecido. E desde já, se você não é inscrito, já se inscreve no meu canal, ativa aí o sininho para não perder as notificações dos vídeos que estão chegando novos e também compartilha com seus amigos, tanto no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tá bom? Isso vai ajudar bastante o nosso canal. Então vamos lá! Eu tenho alguns pontos aqui a falar a respeito do glitter ou do brilho, né? Que existem alguns glitters, alguns brilhos que são mais encorpados. Esse aqui é a tinta dimensional glitter ouro e esta é a glitter ouro da Acrylex. Ela é dimensional, ela tem um bico dosador para fazer contornos, certo? Mas vai nos ajudar bastante para a gente colocar brilho na peça. E também nós temos a tinta prata, tinta dimensional glitter prata, tá bom? Então, essas duas tintas de brilho servem mais para contorno porque o glitter dele é um glitter mais encorpado. E o que é que acontece? Quando a gente coloca esse glitter misturado, que daqui a pouco eu vou fazer a nossa misturinha, né? Para você ver como é que eu faço, eu, né? Faço para colocar nas minhas peças. Esse daqui eu uso mais para contorno. Não uso para colocar nas peças, né? Pintar por cima ou misturar com tinta de tecido, como muita gente faz, né? Durante a pintura o pessoal normalmente, né? Tem gente, normalmente não, tem gente. Eu já vi alguns vídeos de pessoas pintando e já passando o brilho misturado com a tinta, né? Com o pincel passa a tinta, passa o glitter, passa o clareador, faz um monte de mistura. Mas, para mim, a minha praticidade, eu prefiro, né? Colocar, fazer toda a minha pintura tranquilamente, sem precisar me preocupar. E depois eu me preocupar em estar colocando várias coisas. E aí, no final, eu faço a misturinha e coloco por cima. Para mim é muito mais prático, até para eu ensinar para minhas alunas é muito mais prático. Porque também você tem a quantidade que você resolve colocar, mais brilho ou menos brilho. Não é o caso desse, que daqui a pouco eu vou mostrar quais são os brilhos que eu uso. Então, os glitters, né? E aí, o que é que acontece? Esses encorpados eu contorno, certo? Tanto tinta dimensional glitter é ouro, tinta dimensional glitter é prata. Então, eu faço contornos. Tanto na época de carnaval, aqui em Pernambuco, né? Olinda, Recife, temos essa coisa do carnaval. Então, a gente contorna muitas blusas, pintamos muitas blusas e vendemos bastante. Então, são as glitters encorpados, né? E a gente não usa, recapitulando, não usa para passar em toda a peça. A gente usa mais para contorno. Aqui, né? Comigo. E aí, temos também uma tinta encorpada. É a tinta metálica prata. Tinta metálica prata. Ela é prateada. Tem a ouro também. Mas, eu uso mais a tinta metálica prata da Acrylex. Ela tem uma tampinha meio cobre, né? Ela é diferente. É um pouquinho mais cara do que as outras tintas encorpadas, né? Essa aqui, esse glitter é um pouco mais cara, porque é glitter. Não é glitter. É uma tinta metálica, desculpa. E aí, o que é que acontece com essa tinta metálica? Eu uso quando eu quero colocar um brilho mais suave. Super suave. Uma coisa bem discreta. Olha, eu gosto de glitter, mas eu não gosto muito forte. Então, no Natal, no Carnaval... No Carnaval, não. Todo mundo quer, né? Bastante brilho. Mas, no Natal, o pessoal pede um brilho mais suave. Às vezes, a gente pinta rosas. E aí, as pessoas dizem assim... Ah, eu quero rosas, mas eu quero com um brilho bem suave. Aí, eu coloco essa daqui. Daqui a pouco, eu mostro a misturinha que eu vou usar para qualquer tipo de brilho que você tiver. Tá bom? Brilho glitter, né? E aí, o que acontece? Eu uso os glitters mais transparentes. Por quê? O glitter transparente vai dar um brilho. Essa é a tinta dimensional glitter cristal. E esta é a tinta glitter cristal. Tem a neve, cristal, nevasca. Cada um puxa mais para o lado esverdeado, para o lado azulado. Esse aqui furta a cor, é perolado. Então, ele vai furtar várias cores. Eu não sei se vocês vão notar. Deixa eu ver assim. E aqui, aqui parece que mostra melhor, né? Então, estas duas tintas é que eu coloco nos nossos trabalhos e das alunas aqui também. Então, vamos lá. O encorpado, este daqui, quando a gente passa, fica cheio de ponto dourado. E aí, termina cobrindo até a pintura. E se você exagerar na quantidade, aí o pessoal não entende nada. Fica tudo muito bagunçado, com muito dourado. E esses pontos que ficam muito encorpados, apagando um pouco sua pintura. A mesma coisa do prata. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho esses dois. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar. Ah, outra coisa. Na nossa mistura, o que é que a gente vai fazer? Vamos usar dois, três... Deixa eu ver o outro. Ah, o outro eu não tenho. Vamos lá. Eu tenho o clareador, da tinta Acrilex, clareador. E tenho a aquarela Silk, da Acrilex também. Então, vamos lá. Tem também o diluidor de tinta. Agora, esses três, justamente, clareador, aquarela Silk. E o outro que eu não tenho, que é o diluidor. Que eu estou usando mais o aquarela Silk no momento. O diluidor, a gente pode usar para fazer a nossa misturinha. Por quê? Porque eles são transparentes e também eles têm um fixador, que vai ajudar a fixar. Porque se você colocar o glitter direto na sua peça, ele vai ficar muito grosso, muito encorpado. Então, vai ficar aquele brilho exagerado. Mas você quer uma coisa mais suave nas suas peças. Não precisa ser um exagero. Então, o que é que acontece? Você vai fazer uma mistura para poder suavizar esse brilho. Vai ficar o brilho mais distante. Esses pontinhos, um distante do outro. Então, vai ficar mais interessante. Não adianta você exagerar. A não ser que seja para o carnaval. No carnaval, a gente passa esse ou esse diretamente com o pincel. Deixa bastante brilhoso, porque no carnaval pede isso mesmo. Natal nem tanto. Então, nós colocamos diretamente quando queremos muito brilho. E quando não queremos muito brilho, um brilho mais suave, a gente vai diluir com esses produtos. E daqui a pouco eu mostro a quantidade e também o que eu coloco a mais. Além do brilho e desses produtos aqui. O aquarela silk e o clareador, tá bom? Ou o diluente. Então, vamos lá. Eu tenho dois trabalhos. Um, eu vou colocar essa borboleta aqui. Que foi aula para minhas alunas. Né? Desse mês de julho de 2021. E tem aqui essa magnólia. Que também foi aula de julho de 2021. Tá bom? Tô dizendo até o dia e o mês, né? O mês e o ano, para poder vocês terem uma noção do dia do vídeo. Vamos lá. Que eu vou preparar agora o local aqui para poder mostrar de perto a vocês. Tá bom? E aí, gente. Vamos colocar. Mas antes disso. Colocar o brilho, né? Mas antes disso. Eu vou pedir para você se inscrever no meu canal. Acionar aí o sininho, né? Para receber as notificações de novos vídeos. E também, compartilhar com seus amigos esse trabalho. Sobre dicas de glitter. O brilho no seu trabalho. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos. Eu vou colocar. Na primeira misturinha. Nós temos o clareador, a água, a tinta glitter cristal, a tinta cristal glitter, da Acrylexo ou cristal ou glitter cristal. Uma tampinha vazia para a gente fazer as medidas. Um potinho para a gente misturar. E o pincel para a gente fazer a nossa mistura e colocar no tecido. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são as medidas? Vamos colocar. Três de água. Olha que maravilha. Fazendo bagunça. Três de água. Deve ter colocado um dosadorzinho com bico aqui. Pronto. Dois, três. Né? Vamos separar aqui. Hoje está chovendo. E aí eu fico um pouco gripado não. Para a gente ficar meio fúneo. E agora nós vamos colocar um declareador. Essa mistura dá para você usar várias, várias vezes, tá? Aí eu normalmente eu coloco dentro de um potinho vazio para poder não perder. Porque aqui dá para quase um pote de tinta terça. E um pote, um pote não, uma tampa de glitter, de tinta glitter cristal. E que pode ser também a tinta dimensional glitter puro. Essa é um pouco mais líquida, essa é um pouco mais encorpada. Porém a mistura é a mesma porque ele fica diluído tranquilamente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar uma medida, uma tampinha de brilho. Certo? E aí nós vamos misturar. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar este. Vamos misturar muito bem. E aí ele vai ficar bem líquido. Com brilho. Com clareador. Ou com diluente. Ou com aquarela silk. Tá bom? Então. É três de água. Um de glitter. Ou uma tampinha de diluente. Ou uma tampinha de clareador. Ou uma tampinha de aquarela silk. Nesta mistura. Certo? Mexe, mistura bem. E aí ele vai ficar um brilho. Eu vou colocar. Veja que ele fica um pouco leitoso. Mas um pouco mais transparente. Vou colocar aqui do meu lado. Vou pegar o meu trabalho. E vou começar a aplicar o brilho no meu trabalho. Pode deixar um pouco molhadinho. Ele vai ficar bem mais líquido, né? Do que o que está aqui no tubinho. Então, faça essa mistura porque ele vai ficar um brilho mais tranquilo. Não vai ficar muito exagerado. E aí ele vai ficar esbranquiçado no momento que eu estou passando na peça. E depois nós vamos... Eu vou secar e vou voltar para mostrar a vocês a peça já seca. Tá bom? Quando terminar as duas misturinhas. O outro vai ser com a outra tinta, né? Então, vamos lá. Fica até o final porque sempre tem dica, não é isso? Pronto. Aqui está a nossa peça. Aqui no momento está esbranquiçado ainda. Porque está... E aí você vê o brilho que fica suave. Certo? Fica mais... Plastificado. Porque vai outra de mão de tinta. Mesmo que seja pouca. Seria a tinta transparente, né? Que é o clareador. Ou o diluente. Ou aquarela silk, né? Misturado com três de água, um de brilho e um de clareador ou aquarela silk ou diluente. Tá? Vou enrolar até a língua agora. Então, este é o meu primeiro trabalho. Vamos lá. Vou colocar aqui do lado. E vou pegar a minha outra peça. Não, vou colocar logo. Fazer outra misturinha. A outra mistura, o que é que eu vou fazer? Vou pegar... Vou limpar aqui a minha tampinha. Tá com outro brilho. Aqui está a minha tampinha. E aí, nós vamos usar, dessa vez, a aquarela silk, pra vocês verem que pode usar tranquilamente também. A nossa tinta prata metálica, tinta metálica prata da Acrilex, um potinho e uma tampinha pra gente, né? Fazer as nossas medidas. O que é que acontece? Nós vamos colocar também a mesma coisa. Só vai mudar a aquarela silk e a tinta prata encorpada, que ela não é encorpada totalmente. É porque o glitter dela é tão miudinho, né? É quase uma purpurina, que o pessoal chama. E aí, o que é que acontece? Ele é encorpado aqui, mas quando a gente mistura e deixa ele mais diluído, ele fica mais transparente. Então, uma, duas, três de água. Coloquei três de água. Vamos colocar uma de aquarela silk, certo? E vamos colocar uma... Calma que eu acabei de comprar essa tinta. Olha, eu comprei a tinta, já veio desse jeito. Já queria fazer um vídeo mais bonitinho. Deixa eu bater, né? Nossa... Como ela é nova. E aí, nós temos... E aí, o que acontece? Nós vamos colocar uma tampinha de prata. Está aqui uma tampinha de prata. Vira todinho da tampinha ali, né? Do nosso dosador principal. Claro que você pode fazer uma quantidade menor. Contanto que seja de três para um e para um. Um, três, um, um. Três de água. Um de brilho. Ou glitter, né? Esse é um glitterzinho aqui. Ó, como se fosse uma purpurina. Esse da tinta prata. E temos também... É... O nosso fixador, que seria... Uma tinta transparente. Ou diluidor, aquarela silk. Ou, então, o clareador. Vamos diluir bem. Dei vontade de usar o fuê agora. Como eu sou formado... Cozinheiro formado. Aí, dá vontade de fazer assim, com o fuê. Comprar um fuêzinho daqueles pequenininhos. Só para usar na tinta. Aí, vai ser bonito. Eu cozinheiro e pintor ao mesmo tempo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui do lado. Para eu colocar a minha peça. Limpar a mesa. E aí, nós vamos usar... Neste trabalho. Aqui está... As nossas magnórias. Deixa eu enxugar o meu pincel. E nós vamos... Colocar... Este prata. Que vai ficar transparente. E que vai dar um brilho... Muito... Mas muito suave. Eu não sei se vocês vão enxergar... É... No vídeo... Este brilho. Este brilho, a gente vê mais... Quando ele está seco, né? Porque ele está molhado. Encorpado aqui. Ah! Encorpado não. Esbranquiçado ainda. Mas, quando ele seca, fica transparente. Então, passamos em toda a nossa peça. Sempre mexendo. Porque o glitter... O brilho... Ele vai descendo. Então, você mexe... Para poder aplicar no seu trabalho. Então, passamos em toda a peça. E se você estiver gostando deste trabalho... Parará... Parará... Se inscreve no meu canal. Ative o sininho. Compartilha com os amigos. Tá bom? Que aí o pessoal que vai trabalhar... Com... As pinturas de Natal. Né? Tanto de Carnaval... De Natal. Já vai estar... Já vai saber... Né? Que tem... Uma técnica muito legal... De brilho mais suave também. Não só o outro brilho... Né? Mais forte. Então... Este aqui... Foi o nosso brilho mesmo. Né? Que nós usamos esse. E temos este daqui... Que nós usamos a tinta prata. Entenderam? Então, é isso. Eu vou secar... E vou voltar... Para mostrar a vocês de perto... Com o celular mais perto... Para vocês verem... O brilho das duas peças. Tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui. E aí, gente. Já sequei... Com secador de cabelo. Para ser mais rápido. E aí, vocês estão vendo... O brilho... Que está na peça. Né? No nosso trabalho. Na nossa pintura. Está discreto. Não está aquilo forte. Né? Só se você realmente... Quiser forte. Aí, você aplica diretamente... Sem diluir. Tá bom? Então... A outra peça... Eu vou tentar... Mostrar. Dá para ver sim no vídeo. Vejam que aqui... Dá para ver melhor nas folhas. Né? Porque no branco... Não vai mostrar muito. Mas quando chega... Bate a luz. Dá para ver um brilho bem suave. Diferente desse. Que o brilho é maior. O glitter é maior. E esse o brilho é bem menor. Tá bom? Então aí... Está as nossas duas... É... Duas... Receitinhas. Né? De glitter. Desse glitter é maior. Da tinta dimensional glitter é ouro. Ou a tinta glitter é ouro. E também... A tinta prata. Então se você gostou... Compartilhe aí no Facebook. No WhatsApp. No Instagram. Com seus amigos. E também se inscreve. Se você não é inscrito. Meu nome é Milton Ró. Professor de pintura e tecido. E agradeço muito pela sua participação aqui no canal. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.